Fala você que está assistindo aqui o React News! Vamos assistir aqui agora um vídeo do Playtop que é Só um gênio pode resolver isso em 20 segundos! Será que somos gênios? Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever! E vamos começar em 3, 2, 1! Vamos lá! Achar o Obama? Não são todos Obamas não? Achei! Achei! A segunda da diagonal! Da direita embaixo! Achei! Ela mesmo! Caramba! Eu estava vendo todos Obamas! Achei! Sai! 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 Olha lá! Lá atrás! Embaixo da segunda janelinha! Da parede marrom! Será que é ele? Achei! Acertei também! Vai fazendo o teste também vocês! Achar a lua? Não são todas luas não? Poxa aí fica difícil mano! Qual dessas que é a lua? É a primeira né não? Acho que é a primeira hein! Acho que é a primeira! Será? Era a última! Ah! Achei que era a primeira! Sacanagem! Qual letra não aparece na tabela? Oxe! Aí você está me zoando né? Qual letra não aparece? Nossa! A tem B tem C! É muito pouco tempo para poder pensar nisso tudo! Sei lá! Não sei! Não faço! J! Nossa! Nunca ia adivinhar! Acho espada! 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 Calma! Calma! Cadê? Cadê? Eu não estou achando! Não! Não achei! Achei agora! Vermelho! Ali! Eu achei na hora que ia acabar o tempo! Eu achei! Eu achei! No último segundo eu achei! Acho bode! Qual desses que é um bode? Bode! Bode! Cadê bode? Cadê? Não estou vendo! É esse ali que eu estou pensando? Vamos ver se é! Isso mesmo! Tem o Steve Fim para cima! Ele mesmo! Acertei também! Acho o logo da Apple! O logo da Apple é isso daí! Só que é o contrário né? Eu acho! Vamos ver se tem algum com a mordida ao contrário! Ainda não! Ainda não! Eu não achei esse não! Olha só! Não é que estava ao contrário mesmo! Nem vi! Achar o Bob Esponja! Meu Deus! No meio de um monte de Minions! Caramba! Aí vai ser difícil demais! Cadê o Bob Esponja? Achei! Achei! Na direita do... Do... Do carinho de preto que ele selecionou! Isso ali! Achei! 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 Ache o pé esquerdo! Nossa senhora! Achei! 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 Calma! É isso mesmo? É! Achei! Lá embaixo na esquerda! Na segunda fileira! Na segunda coluna! Debaixo pra cima lógico! É! Acertei também! Eu sou bom nisso! Eu sou bom nisso! Achei a bandeira diferente! Ah! Já achei! Essa foi fácil! Essa foi easy! Tem uma bandeira ali que ela não é azul! Ela é verde! Eu acho! Tá muito pequenininha! Dá pra ver direito! Mas ela é diferente! Eu tô olhando pra ela! Vamos ver se é isso mesmo que eu tô pensando! Ela mesmo! Acertei! E aí? Quantos vocês encontraram? Gostei desse vídeo! Muito legal! Foram 10 desafios! Eu acho que eu não consegui 2 só! Eu acho! Então eu acertei 8 de 10! E vocês? Vocês encontraram todos? Encontraram menos ou mais que eu? Deixa aí embaixo nos comentários! Eu gostei muito! Eu vi que tem a segunda parte desse vídeo! Se vocês quiserem que eu assista! Deixa o like nesse vídeo pra eu saber! E comenta também algum outro vídeo que vocês querem que eu assista aqui no canal! E se você gostou! Se inscreve no canal! Espero te ver no próximo vídeo! E tchau!